A discussão acontece em banheira deputada do Sira, a Salifuan assalta o poder no Cacuta Cruz em Bamalu e a plenária Samanané. Com desentendimento, o presidente do Parlamento Nacional encerra a plenária antes de sua competência para o representante e governo, a corresponde à preocupação povo união, Nebe apresenta o se deputado Sirarase. Ainda nem é filha contra a Nia. Fute fogo ainda nem filha contra a Nia. Nem é factos. Nem é boteir estresse com a Nia. Ainda é choque, né, quando o Rona ali é fã, andando de estresse com a Nia. Por mais, não é estresse com a Nia. Se não estresse com a Nia, não é fã, é mais ser o Cuculado e o Alcê. O Anul de Singleta Turaragora da com Ninhia, E Itahoto Ninhia, Timor, Antomac Ninhia, Nara e Sanana, e Ita sa evitima para Sanana, e Barac. E a Timor, o Sira, né, Lá, o senhor deputado, deputado, A senhora deputada Maria Angélica, a senhora deputada Maria Angélica, a senhora deputada. A senhora deputada, a senhora deputada, a senhora deputada. A senhora deputada, a senhora deputada.